Olá, gente! Vou falar um pouco sobre imunodeficiência. Imunodeficiência é a falha do sistema imune em proteger contra doenças ou malignidades. Existem dois tipos de imunodeficiência, a primária e a secundária. A primária é causada por defeitos no desenvolvimento genético no sistema imune. A imunodeficiência secundária é a perda da função do sistema imune como resultado da exposição a alguns fatores. Os tipos de imunodeficiência primária são o moral, celular, combinada, de células fagocitárias e de complemento. Esse outro quadro mostra imunodeficiências relacionadas à imunidade celular ou combinadas. Doença, síndrome de D. George, defeito, hipoplasia tímica, síndrome do linfócito nu, deficiência da classe 2 do MHC, Ataxia telangiectasea, reparo deficiente do DNA, imunodeficiência combinada grave SCID, ligada ao X, defeito na cadeia Y do receptor de IL-2, comum para receptores de IL-4, 7, 9, 15 e 13. A síndrome de George é uma doença rara causada por um defeito congênito no timo, onde há deficiências de linfócitos T nas glândulas paratireoide e na aorta, que pode ser diagnosticado durante a gestação. A síndrome de George pode ser classificada de três formas, parcial, completa ou transitória, dependendo da aparência da criança, pois nem todas desenvolvem a doença do mesmo jeito. Já nesse quadro, vamos dar exemplos de imunodeficiências relacionadas aos fagostos. Doença granulomatosa crônica. O defeito está na produção do ânion superóxido. Síndrome do leucócito. Nessa síndrome, o leucócito é preguiçoso e há deficiência das moléculas de adesão. Síndrome de Chediac-Higashi. O transporte vesicular é defeituoso. Aqui estão exemplos de imunodeficiências relacionadas ao complemento. O defeito está na via clássica. E a manifestação ocorre em deficiências de imunocomplexos. No inibidor de C1, a manifestação está na angiodema. Na via alternativa, ocorrem inflamações piogênicas recorrentes. Na via terminal, ocorrem inflamações recorrentes por neisseria. Há defeito no C9 e a manifestação é assintomática. Na imunodeficiência secundária, as causas mais importantes são as infecções virais. Para sobreviver no hospedeiro, o vírus pode causar imunodeficiências profundas, infectando e destruindo os linfócitos, ou tornando-os mais cancerosos. Outras causas são doenças metabólicas crônicas, doenças linfoproliferativas, transplantes de órgãos sólidos, transplantação de medula óssea, cirurgia e trauma, fármacos, neoplasias e má nutrição. As imunodeficiências associadas com infecções são bacterianas, virais, por protozoários, eumínticas e fungos. Essas infecções levam a deficiências de células T, B, PMN e macrófagos. Imunossupressão induzida por vírus. Os vírus que afetam o sistema imune podem ser divididos entre os que afetam órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Uma imunodeficiência bastante conhecida é a sinomose canina. Os vírus se espalham a partir do sítio de invasão inicial, nas tonsilas e linfonodos brônquicos, para a corrente sanguínea, onde destrói linfócitos T e causam linfopenia. Anormalidades imunológicas na AIDS. A AIDS é uma imunodeficiência humana causada pelo vírus HIV-1. O vírus faz parte do retrovírus, que é um RNA transcrito para DNA pela transcriptase reversa, após sua entrada na célula. O vírus HIV ataca os linfócitos CD4+, aloja seus genes no DNA dessa célula atingida e passa a utilizá-la para se multiplicar e, com isso, contaminar novas células. Durante esse processo, as células CD4+, acabam morrendo por razões ainda não totalmente conhecidas. Com a redução do número desses glóbulos brancos, o organismo começa a perder a capacidade de combater doenças, até atingir o ponto crítico, que caracteriza a AIDS. O tratamento do câncer com as drogas quimioterápicas e radioterapia podem lesar células proliferativas, incluindo precursores da medula óssea e linfócitos maduros, resultando em imunodeficiência. Há certas imunodeficiências que são hereditárias e podem decorrer de defeitos genéticos e defeitos adquiridos. Conclui-se, então, que as imunodeficiências podem acometer tanto animais quanto seres humanos, tendo imunodeficiências relacionadas aos fagócitos, sistema complemento, imunidade moral e imunidade celular ou combinadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.